A associação arbitral em Timor-Leste é plano alto ralo socialização para o jogador Sira, também a maioria jogador se dá o que já conhece o clã com a regra de jogo. A associação arbitral em Timor-Leste é plano de desentendimento para o campo. Entre jogador e o árbitro relaciona a decisão de balão, não é o árbitro Fote. Mas que não é o árbitro Sira, não é o líder, o jogo continua a ir ao Sira, mas que é tão crítica, não vai com os indivíduos jogador balão. Relaciona a situação, não é o árbitro Sira enfrenta. O presidente da associação arbitral em Nívio Fernandes e o estádio municipal dele foi na leitura em Formacata. A associação arbitral em Serralão socialização de regra Zogo para o jogador Sira. Também a maioria não se dá o que já conhece o dia. O jogador é o árbitro Sira, não é o árbitro Sira, não é o árbitro Sira, não é o árbitro Fote. Mesmo que tenha sido um desafio, mas o jogador é o que já compreendo a regra. Nívio Hato Tantankatak, quando o árbitro foi na leitura do jogador e o campo, o processo do Ministério Público. O primeiro, primeiro, isso é dificuldade, também a Federação Rácil, o comitê de disciplina, o comitê de referência, o comitê de referência. Então, também não é o que já tem dificuldade, mas a Federação Futebol tenta criar condições ida, então, criou um comitê adhóquido para resolver a solução dos problemas. E agora, o problema ida, tem regra Itafo, tem regra Itafo, tem regra Arbitro União, mas, se não tem regra, considera essa violência, tem violência, tem violência, a lei. A lei não tem regra, então, não é o que já tem a regra. Nós vimos sublinhamento, a sucessão arbitraza em plano onas e tenta criar comissão disciplinar, quando a arbitraza nem o que já soluciona o problema durante. Arminda Carvalho, Novasco Alves, Reportagem Desportiva.